Léo Sacana Léo Sacana Quem derrubou foi você A minha latinha foi você Quem vai pagar é você Não quero nem saber Quem derrubou foi você E se você não pagar minha parada Eu vou ligar pra polícia Oxi Léo Sacana Deixa o like maloca Léo Sacana Legenda por Sônia Ruberti